O que é o seu canca? Esse é aquele que parece, mas não é. Problema cardíaco. Não, eu sou bem forte. É, né? A sua pressão como é que é, hein? É baixa? É, as suas pises. Vou pedir uma gentileza pro senhor. Você pode ir aqui atrás do bioma, se eu tira a camisa e a calça, fica só de cueca, deita na maca, que eu vou fazer uma avaliação, tá? De cueca? Só de cueca. E aí, vai? Surpresa! O senhor, como ficar de João e Maria? Deixa eu ser a sua maquiazinha. Você não gostou do materialzinho? Olha aqui, o senhor, olha aqui, o senhor, tá? A gente não pode descrimir, né? Mas também não é assim, né, meu querido? É, só de cueca, tá? Você pode deitar na maca que eu vou fazer uma avaliação. Você tem alguma tatuagem? Você tem alguma tatuagem, um sinal particular? Tem na tatuagem. Você tem a calça também? Calça comigo. O médico! Você não gostou do preço? O médico... Eu trouxe essa flor pra você, Oguinho. Eu gostei do seu copinho ensaladinho. Malhadinho. Sai, sai, sai. Nem gostou. Ai, ai, ninguém, não bate que apaixona, hein. Não, pai. Um cheiro do poço. Você não gostou do material? Ai, ai, é o médico, é o Kankan. Ele vai acabar virando bicha mesmo. Nossa! Meu sonho de valsa! Você está fofa? Não! Vem cá, meu sonho de valsa! Meu diamante negro! Vem cá! Vem cá! Vem cá, meu sonho de valsa! Que contrase! Vem cá, meu sonho! Um você troca, hein? E o cara morre! É, por gentileza, a calça também, viu? Só de coelho! Que lindo! Que lindo! Que fofo, tio! Você é fofo, tio! Você é fofo, tio! Você é fofo, tio! Essa flor é pra você! Pelo amor de Deus! Tá que nem o Kiwi, né? Tá que nem o Kiwi, né? É fofo, tio! Brincadeira! Vem cá, vem cá! Vem cá, vem! Vem cá, vem cá! Vem cá, vem cá! Vem cá, vem cá! Vai apanhar em casa! Tá achando isso aqui estranho? Não, estranho, estranho, né? É que você acabou de participar de uma brincadeira! Isso aqui é uma brincadeira! Pra os um dia que nós tivéssemos! Pô, tá de sacanagem! É! Pô, tá de sacanagem! Tá de sacanagem agora, vai! Ah, sai com o mocinho! Ah! 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 SBT! A televisão que agradece o seu carinho! Ah! Ah!